Vale dizer que a maca é uma planta que costuma beneficiar homens e mulheres. Se nos homens é o apetite sexual que é resgatado, nas mulheres o efeito é de alívio dos sintomas ruins da menopausa, por exemplo. Melhora da energia, melhora da lubrificação vaginal e, consequentemente, melhora do desejo dentro e fora do quarto. A maca peruana é um rabanete nativo dos andes peruanos. Lá no alto da cordilheira dos andes, ele cresce entre 3.500 e 4.500 metros de altitude e ele tem da cor branca, amarela, vermelha e preta. Ela é milenarmente consumida pelas populações que moram no alto da cordilheira. E os estudos sobre ela começaram porque as pessoas comiam essa planta e uma das coisas que se percebeu é que nessas comunidades as pessoas continuavam tendo filhos, mesmo depois dos 30, 40, 50 anos, as mulheres engravidavam. Os homens tinham vitalidade, mantinham a potência sexual, mesmo depois dos 60, 70, 80 anos. E as pessoas perguntavam, meu Deus, como é que essas pessoas têm tanta fertilidade? Como é que essas pessoas conseguem ter um desempenho sexual tão incrível, mesmo depois da idade mais avançada? E começaram a estudar a maca peruana. Esse é um vegetal que é surpreendente por suas qualidades nutricionais. Então, ela é rica em minerais, como pósturo, zinco, cálcio, potássio, magnésio, além de conter de 12% a 15% de proteína. Então, é um alimento incrível. Os benefícios mais comuns de se consumir maca peruana, normalmente, estão ligados com o fortalecimento do sistema imunológico, o estímulo do ânimo, porque ela funciona como um adaptógeno também, então ela melhora o desempenho físico, ela melhora o desempenho sexual, melhora a memória, cognição, aprendizado, combate o cansaço crônico. Então, assim, você fica mais animado, mais esperto, mais feliz e mais potente usando maca peruana. Essa raiz, que faz parte da família dos crucíferos, ela é conhecida por ser afrodisíaca. Isso se deve a um dos 19 aminoácidos presentes na sua composição. E esse aminoácido é a arginina. Ela participa da cadeia de produção da serotonina. Com a sua concentração aumentada no organismo, ele influencia diretamente a libido. A maca peruana também, por ter compostos nitrogenados nela, vai aumentar a produção de óxido nítrico, e que, por sua vez, estimula a vasodilatação lá nos corpos cavernosos do pênis, e aumenta o fluxo de sangue, aumentando também a capacidade erétil. A maca pode ajudar a aumentar até mesmo a fertilidade masculina. Aumenta a produção de espermatozoides, aumenta o volume de esperma e a qualidade desses espermatozoides. Como a flor de zícola, tem uma ação parecida com a dos adaptógenos. Então, ela vai modular o humor e o gasto de energia. Isso aumenta a disposição e o desempenho sexual. Ah, Daniel, como é que eu uso a maca? Você vai encontrar no mercado o pó da maca peruana. É o mais simples e mais fácil de você encontrar. É a maca seca feita em pó. Bom, o ideal seria você usar 3 gramas por dia. Então, você vai pegar uma colher de sobremesa e vai usar na sua alimentação. Bom, Daniel, eu queria tomar cápsula. Bom, se você pensar que você precisa de 3 gramas de maca peruana por dia, você vai ter que tomar 6 cápsulas de 500 miligramas por dia. Se você vai usar a colher de sobremesa, você pode usar 2 colheres de sobremesa por dia. Se você não quer tomar cápsula, você pode colocar numa vitamina, você pode colocar no suco, você pode colocar na alimentação. Então, lembre-se que lá na Cordilheira dos Andes, eles faziam o sopa de maca peruana. Então, você pode utilizar a maca da maneira que você achar mais interessante. Mas nessa dose, mais ou menos 3 gramas por dia. Não precisa ser muito mais do que isso. Porque aqui já fica um alerta. Você quer usar maca peruana? Eu espero milagre. Então, você tem que tomar um mês, dois meses de maca peruana para você ter resultados de melhora. Não adianta achar que vai acontecer da noite para o dia. Não tem milagre. Tem um trabalho continuado, consistente aí. Então, não puxou. A maca vai ter um efeito de estimular os hormônios femininos também. Então, estradiol, estrona, eles vão acabar aumentando. Se a mulher teve câncer de mama, cólogo útero, ovário, vagina, são cânceres estimulados pelo hormônio estradiol, é melhor não usar maca peruana. Mesmo se você não teve, mas você tem histórico na família, mãe, avó, irmãs que tiveram cânceres estimulados pelo hormônio, também é melhor não usar. E durante a gestação, gravidez, também não use maca peruana porque tem alterações hormonais. Aí a gente não quer que os hormônios se alterem durante a gestação. No caso dos homens, o uso é líquido. A maca peruana é muito bom e vale muito a pena utilizar como um complexo desse tratamento para a disfunção erétil. Não deixe faltar a maca peruana. Não deixe faltar a maca peruana.